Pessoal, pra vocês verem aí os perigos que a gente ainda corre, né? O cangaço já acabou, já tem mais de 80 anos. Mas olha aí, o carro forte acabou de ser assaltado. A gente passou por esse carro forte há pouco tempo. E logo que a gente passou, ele foi assaltado. Pra você ver que o Brasil de hoje ainda é muito parecido com o Brasil da época do cangaço. Tem as suas diferenças, mas o perigo continua.